Tá lá no canal dele, colocando o pessoal pra mandar fuzil pra quem tá falando mal dele, e que isso é ingratidão e não sei o que, e os comentários são pessoas me atacando, me xingando, tem gente vindo aqui também. O engraçado é que assim, pra maioria do público dele, todo mundo que tá ali é pra fazer mal pro Toguro, todo mundo que sai da mansão é ingrato, todo mundo que tá ali é ingrato, todo mundo é sanguessuga, e assim, existem pessoas que ajudam, eu sempre ajudei o Toguro com tudo, e mesmo assim as pessoas ficavam me criticando, perseguindo, e o pior de tudo é que ele não defendia, isso que me magoou muito dentro da mansão, porque nunca defendia, nunca, sabe, não se pronunciava pra falar assim, mano, vocês estão tendo a ideia errada sobre a Sayori, nunca, não tô te falando que eu tô fazendo tudo isso porque ele não pagou meu silicone, ou não sei o que, sendo que eu nunca quis nada do Toguro, eu não quis que ele pagasse no silicone, eu corri atrás, eu paguei com o meu trabalho, com o meu dinheiro, então, falar que eu só tava ali sugando ele, e sendo que eu sempre ajudava ele com tudo, sempre dependia do meu próprio dinheiro lá dentro, nunca aceitei nada, nenhum lanche do Toguro, quando a gente saia pra ir no McDonald's, ou pra um BK, eu não aceitava nenhum lanche dele, aí, tipo assim, chegar e falar, Sayori sempre foi a maior sugadora da mansão, não sei o que, porra, eu sempre dei uma porcentagem do dinheiro das minhas lives pro Toguro, quando ele foi abrir a mansão hype, eu pari aí, tipo assim, chegar e falar, Sayori sempre foi a maior sugadora da mansão, não sei o que, porra, eu sempre dei uma porcentagem do dinheiro das minhas lives pro Toguro, quando ele foi abrir a mansão hype, eu dei uma parcela do meu dinheiro, do silicone, que era pra estar antes com o silicone, dei a parcela do meu silicone, pra poder ajudar no aluguel da mansão hype, então eu sempre estive ali apoiando os projetos do Toguro, teve esse problema aí dele anunciar o fim da mansão maromba, eu nem ia mais pra mansão, já fazia algum tempo, não tava mais no grupo da mansão já fazia um tempo, já tava brigada com ele, ele tinha me bloqueado, eu tinha bloqueado ele, e aconteceu tudo isso, eu corri atrás de entrar em contato com ele, pra poder ajudar ele, enquanto ninguém ajudava, tá, então eu que tava brigada com ele, fui lá atrás dele pra ver se eu podia ajudar ele com qualquer coisa, sem do dinheiro, ou qualquer coisa, inclusive eu acabei ajudando com as passagens, né, então, tipo assim, eu sou o pior inimigo dentro da mansão maromba, e criaram isso, não sei como, e eu estourei, eu não aguento mais isso, por isso que eu nunca mais volto lá, não quero mais voltar lá, porque eu sempre estive disposta pra ajudar o Togoro, eu sempre estive ao lado dele, e mesmo assim, eu era a única a ser esculachada, nos comentários dos vídeos. Agora, tudo que eu falei aqui nos stories, que é só pesquisar aí, que tá num site de fofoca, então, tipo assim, eu aguentei muita coisa lá dentro, e aí, quando eu estouro, e aí, eu venho pra casa, e exponho o que aconteceu, ou eu sou errada, mas enquanto eu tava lá chorando, que nem uma desgraçada filha da puta, nos quartos, todo mundo abaixava a cabeça, principalmente, a maioria dos moradores, filha. O Togoro estourava, e falava coisas pra mim, muita gente via, e sabe o que fazia? Fizia que nada tava acontecendo, aí eu peguei, e falei tudo aqui nos stories, na quarta-feira, filha, o que apareceu de gente, do bueiro, pra puxar saco dele, porque tem medo de perder o privilégio financeiro que eles têm lá com o Togoro, porque dependem tudo do Togoro lá dentro. Então, né, aparece gente do bueiro, pra se intrometer, mas antes não se intrometia, quando eu e o Togoro brigava lá dentro. A coisa que eu mais me sinto mal, é porque eu fiquei lá, insistindo no erro, quando eu poderia ter ido embora. E aí, eu saí com uma errada lá. Eu sou a pessoa ruim. Mas é só ver os vídeos. Porra, isso que me deixa mais puta e triste com o Togoro. Porque nunca, nunca, mano, quantas vezes eu pedi pra ele falar, assim, pros seguidores que eu ajudava ele, que eu não era sugadora. Mas não, qual é a dificuldade de gravar uma porra de um stories ou um vídeo falando? É isso, eu vou meter marcha aqui na minha casa, no meu trabalho. e tenho pessoas que gostam de mim, pessoas que são vocês. E se eles querem achar que eu sou a vilã da história, então é isso. Vivam no mundo perfeito deles, que é tudo santo lá e todo mundo é ingrato, todo mundo é ruim. eu demorei muito pra sair, devia ter saído antes, mas agora que eu saí, é vida que segue, espero que eu cresça e supere tudo isso aí. Tem um mundo inteiro aí, né, então... A única coisa que eu sei é que eu tenho pena das pouquíssimas pessoas boas que existem lá dentro e que ainda estão lá e até de quem vai entrar ainda. Porque lá não tá sendo um momento bom, até o Toguro não quer mais estar lá que ir pra fora do Brasil. Se fosse... Se estivesse bom lá, o clima todo, ele não queria... Ele não iria querer sair do Brasil. Então, é isso. Eu vou fazer alguma coisa aqui. Vejo muito sucesso pro Toguro, que ele consiga resolver tudo que ele tem lá. Resolver principalmente a cabeça dele, né, porque muitas coisas que ele falava pra mim não é de uma pessoa muito saudável. Desejo que ele consiga mudar o público dele, que tá gritante o preconceito no público, né, e as perseguições que não tinha sentido com o meu nome. Então, é isso. Ok? E se não der certo, vai pra fora do país mesmo, porque senão ele vai acabar adoecendo lá de verdade. E é isso. E... É. Propostas a falar que eu sou mentirosa. Eu tava dois anos lá dentro. Sou a pessoa que mais tem propriedade pra falar alguma coisa de lá de dentro. Nos stories, eu quero agradecer a vocês por estar me apoiando nessa decisão, apoiando pelas coisas que eu falei, apoiando essa vida nova, e eu vou montar meu PC agora. E logo, logo, vamos ver como vai ser essa vida nova, ok? E eu odeio stories porque fica 24 horas é muito tempo, eu acho que deveria diminuir o tempo. Tá bom? É isso. Sempre que eu fiz merda, eu fui criticada, eu vim aqui, eu admiti o meu erro, consertei o meu erro, e lá não acontece isso. É como se não existisse erros. É o Deus Supremo da verdade e da pureza. Outra coisa, se vocês conhecem alguém que saiu de lá e não saiu queimado, me avisem. Me manda no direct, coloca aqui nessa caixa aqui, porque eu quero saber. Alguma coisa tem de errado. Todo mundo sai queimado de lá de dentro. Todo mundo é errado. O dia de hoje pra terminar esse ciclo, quem vem falar alguma coisa do Toguro, eu vou bloquear. Então é isso. Gente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi não ter aceitado silicone, porque senão, Deus me livre, guarde, as pessoas iam jogar isso na minha cara até o fim do mundo. Assim, já era. As pessoas iam vir aqui na minha casa arrancar o silicone. Outra coisa, agora que eu falei o que aconteceu entre eu e o Toguro, ele vai tentar se reafirmar como um homem hétero, vai fazer uma novela capaz de começar a namorar, se encher de puta e não sei o que, só pra se reafirmar. Vocês vão ver.